Música Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse é o meu primeiro vídeo do ano para o blog Livros e Fuxicos onde eu tenho a minha coluna Fuxicando sobre Chiquilites Nesse vídeo eu venho apresentar para vocês a edição do desafio Fuxicando sobre Chiquilites de 2015 A dinâmica do desafio vai funcionar um pouco diferente do que foi no ano passado Ano passado eu propus 15 itens dos quais 10 no mínimo deveriam ser cumpridos pelos participantes sendo que esses 10 itens ou mais deveriam ser escolhidos de acordo com a preferência de cada um dos participantes Nesse ano eu propus 12 itens que estão disponíveis no Livros e Fuxicos para quem estiver assistindo esse vídeo no canal eu deixo o link para vocês aqui embaixo E esses 12 itens devem ser cumpridos mediante a obediência de 3 regras gerais A primeira regra geral é que os 12 itens devem ser cumpridos independentemente da ordem que os participantes escolherem Então não importa como vocês vão cumprir não importa qual vocês vão escolher cumprir primeiro o importante é que vocês cumpram os 12 e na ordem que vocês escolherem A segunda regra geral é que ao menos um desses 12 livros seja nacional E a terceira regra geral vai ser cumprida mediante algumas concessões Eu propus que no máximo 3 livros desses 12 tenham sido adquiridos em 2015 Tanto no mínimo 9 livros lidos para o desafio tem que ter sido adquiridos no máximo até 2014 Esse item só vai poder ser cumprido para aqueles que, como eu, não tem lá muito controle em compras e aquisições de um modo geral e tem essa quantidade de chiquelites disponíveis na estante para serem lidos Se você é uma pessoa controlada, se você não tem tudo isso de chiquelite que você ainda não leu na estante para poder cumprir o desafio o ideal é que você tente outras formas sem precisar comprar o livro O propósito do desafio não é incentivar o seu consumismo É incentivar a sua leitura Então a minha proposta não é que você saia comprando livros para conseguir cumprir o desafio Mas sim que você tente ler aqueles livros que você já tem, que estão parados na estante Ou então que você utilize bibliotecas, que você peça livros emprestados para os seus amigos Que você faça trocas dos seus livros, enfim Repetindo, não quero incentivar o consumismo de ninguém Eu quero incentivar a leitura Para todos aqueles que resolverem participar, eu desejo uma boa sorte Ao longo do ano, então, vocês vão acompanhar as minhas vídeo-resenhas Como no ano passado Conforme eu for cumprindo cada uma das metas E é isso aí Boa sorte para todos nós Beijos para vocês e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho